Recentemente, antes dele ir viajar, chegou pra falar comigo Dudu, mas você, você Dudu, você leva jeito, hein? Você leva jeito, eu acho que você vai ser animador de programas Ele falou isso pra você? Ele falou isso, porém, porém, eu não sei quanto que vai vir essa oportunidade de também levar a carreira paralela também à linha de shows Eles já dissem até em algumas entrevistas que eu tinha condições de fazer outras coisas também, além do jornal Então é esperar o convite e a oportunidade da emissora, é claro, com esse novo projeto em relação ao auditório Durante uma entrevista, você disse que você gostava muito da Giovana Chaves Giovana Chaves, eu acho ela uma bela menina, mas assim, é complicado, até porque eu não sei se ela vai me querer Eu estive com Giovana Chaves e levei o seu recado a ela Ele falou que uma das atrizes que ele acha mais bonita e que ele gostaria de namorar era a Giovana Chaves Sou eu? Ah, obrigada, Dudu, eu fico muito feliz Quem não gosta de receber elogio, né? Claro, eu não tenho nada contra ele, né? Não, não Eu acho ele uma pessoa super talentosa, desejo todo o sucesso do mundo, mas também não faz o meu tipo, assim, ideal Mas eu tenho certeza que ele vai encontrar uma pessoa linda, maravilhosa, que queira namorar ele Eu vi, eu vi, eu vi Mas você sabe de uma coisa? Essa é a diferença da Giovana para com as outras Ela, ela, ela sabe tratar, ela sabe tratar numa resposta Ah, mas ela foi linda, falou bem de você, mas só não fazia o tipo Por isso mesmo, Giovana muito carinhosa com todo mundo Uma profissional excelente, por isso admiro ela E não volto atrás do que eu disse A admiração continua da Giovana Respondeu muito bem, carinhosamente É isso mesmo, Giovana, um beijo para você Tchau, tchau, tchau